E olha, tá vendo essa foto aqui atrás? Essa técnica de bordado é chamada de arpileira. Ela ganhou destaque no Chile durante os anos de repressão da ditadura de Pinochet. Naquela época, a arpileira era usada por mulheres das periferias de Santiago que por meio do bordado denunciavam as violações de direitos humanos cometidas pelo governo militar. Aqui no Brasil, a técnica foi resgatada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, que desde 2013, realizou oficinas com mais de 900 mulheres atingidas por projetos de hidrelétricas nas cinco regiões do país. E o resultado desse belo e forte trabalho poderá ser visto a partir de hoje na exposição Arpileiras Bordando a Resistência, no Memorial da América Latina. Para saber mais sobre as arpileiras, nós recebemos aqui no estúdio a Tatiane Paulino, que faz parte da coordenação do MAB. Seja bem-vinda, Tatiane. Muito obrigada. Tatiane, comece explicando para a gente. Você estava contando, então, assim, são 37 arpileiras ao todo, 25 brasileiras e 12 que foram produzidas em outros países. Conta para a gente o que são esses bordados, que tipo de denúncia que eles trazem. Então, assim, como você falou anteriormente, se lança hoje a exposição, e esses bordados, eles vêm comentar e vêm contar violações das mulheres sofridas a partir da construção das hidrelétricas, no caso aqui do Brasil. As 12 arpileiras, elas retratam a ditadura Pinochet e também retratam a construção de barragens. Sim. Quando a gente fala sobre a construção de barragens, que problemas que elas trazem, que elas bordam? Então, assim, são cinco eixos que a gente está trabalhando a relação com as empresas e com as populações, a perda dos laços familiares e comunitários. A gente está trabalhando todo esse processo da perda da soberania alimentária. A gente tem um eixo que trabalha a violação das mulheres e a prostituição, que é um caso gritante na construção das hidrelétricas. E a gente vem fazendo toda uma discussão do que se perde quando se constrói uma hidrelétrica e como que essas populações são tratadas. Você fez parte, porque foram várias oficinas para costurar essas arpileiras. Você fez parte desse processo? Você ouviu histórias? Como que é? Como que é esse processo? Tá. Assim, dentro do MAB, a arpileira em si, ela é um processo, digamos que não é o final, mas é uma forma lúdica de apresentar as violações. Então, tem um debate anterior de que violações são cometidas contra as mulheres a partir da construção da hidrelétrica. O que, com qual objetivo se constrói a hidrelétrica e como ficam essas populações e a partir disso se faz a arpileira, esse bordado texto, onde aparecem essas violações. As mulheres são sempre as mais afetadas? No nosso entendimento, pelos debates e pelo que a gente vem construindo a nível de Brasil, no processo organizativo das mulheres, que esse processo passa por um coletivo de mulheres nacional e coletivos de mulheres nos estados. A gente percebe que, na construção das barragens, as mulheres são as mais violentadas, são as que sofrem as maiores opressões. Isso porque, geralmente, sobrou às mulheres os trabalhos mais precários. Nós ainda temos dificuldade de ser reconhecida e ser valorizada no mercado de trabalho. Assim, também, em todos os aspectos. Por exemplo, a mulher quem cuida da criança, a mulher quem cuida do idoso. A mulher não é reconhecida porque não tem o título da terra, falando das mulheres camponesas, que ali estão nas barrancas dos rios. E, Tatiana, você é uma atingida por barragens do Ceará, né? Sim, sim. Conta a sua experiência, como que aquilo te violentou, como que aquilo foi um sofrimento para você? Sim. Primeiro de que não há informação. Chega-se empreendimento e há todo um debate, uma discussão de que chega o progresso e desenvolvimento. E não se trabalham para quem esse progresso e desenvolvimento. Há um rompimento do tecido social. Então, assim, e também não há no marco regulatório brasileiro, não há leis, legislação no Brasil que se diga quem é a população atingida. E, a partir da organização e do movimento, é que a gente vai identificando quem são essas populações atingidas. E, no nosso caso, sou atingida pela barragem do Castanhão, no semiárido nordestino, né? E de que é uma barragem para captação de água. E o grande discurso era que teria que construir essa barragem, porque as populações passavam cedo e teriam que ter água para essas populações. E, até hoje, as populações não têm água. Moram do lado da barragem, porém, são abastecidas de carro-pipa. Sim. A partir do momento que vocês começam a trabalhar isso com as pessoas, essas pessoas, elas passam a entender que isso se configura um problema, que isso é um problema, que isso é uma violação de direitos? Sim. Creio que a gente acredita, enquanto movimento, que se dá mais visibilidade. Porque a gente já entende que toda essa problemática, porém, ela não é visível para a sociedade como um todo. E, quando a gente começa a fazer esse trabalho, quando a gente começa a debater a auto-organização nas mulheres dentro do movimento, e fazer toda essa discussão, se dá mais visibilidade. E a arpilheira em si, ela vai apresentar isso. As arpilheiras, elas apresentam, desde a prostituição nos canteiros de obra, nas comunidades, a gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, desde comunidades que foram atingidas pelas hidrelétricas e ainda não têm energia nas suas casas, a perda da soberania alimentar. E por isso a exposição, até para fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre tudo isso? A ideia dessa exposição é mostrar para a sociedade brasileira o quão essas populações são violadas, e que são populações que não são vistas, são negadas os seus direitos, não há uma política que se diga quem é as populações atingidas. E fazer um debate com toda a sociedade e nos mostrar e dizer que, assim, somos mulheres, somos organizadas no movimento dos atingidos por barragens, sofremos inúmeras violações e queremos ser vistos, queremos discutir com a sociedade como um todo esse modelo energético que está colocado no nosso país. A exposição fica até o dia 25 de outubro no Memorial da América Latina, certo? Sim. Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. Boa sorte na exposição, que muita gente vai e tome consciência sobre essa luta de vocês. Então, estamos lá para debater, para discutir, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada a vocês.